Para tratar, uma delas é essa desvalorização do mercado brasileiro. O Brasil está perdendo para a Argentina em questão de inflação e de juros. E está sendo desacreditado, o Brasil está perdendo credibilidade aos olhos do mundo. E com o dólar nas alturas, quem vai pagar o preço de tudo isso é o povo. Irmãos, o governo congelou dinheiro. Está faltando insulina nas farmácias populares. Está faltando água no Nordeste. Eu acho que um dos vídeos mais absurdos, eu vi hoje uma mulher, eu não sei se vocês viram esse vídeo, eu tentei achar para trazer na live aqui, não encontrei, se acharem aí, uma mulher com um balde de água, não tem problema andar cinco quilômetros para pegar um balde de água. Pelo menos nós vamos ver o JB preso. Misericórdia. Irmãos, está tendo protestos pela falta de água. Está faltando água por causa do caminhão-pipa. São mais de 200 pessoas. 200 mil pessoas sem água por causa do caminhão-pipa. E a mídia não está falando nada. E os vídeos que estão sendo postados já estão sendo censurados pelo sistema. É um absurdo. É um absurdo. Não é um absurdo um negócio desse? É um absurdo. E, infelizmente, né? Infelizmente, a gente fala, né? Mas as pessoas acham que está tudo normal. Olha aí. JP Morgan vê risco fiscal e rebaixa a recomendação para ações do Brasil. Banco norte-americano afirma que o país convive com o eterno dia da marmota. O Banco norte-americano JP Morgan, lembrando que esse banco aqui faz parte do sistema globalista, tá? Ajustou sua estratégia de investimento para ações brasileiras. Em relatório divulgado nesta terça-feira, dia 26, a instituição financeira reduziu a recomendação de maior do que o esperado para a neutra. Em contrapartida, a equipe do banco registrou sua preferência em relação ao momento econômico do México. De acordo com as empresas, o ativo mexicano são mais atraentes. Já em relação ao Brasil, JP Morgan afirmou que o rebaixamento se deve à percepção de que o país convive com um eterno dia de marmota. De acordo com o banco, isso ocorre devido ao repetitivo ciclo de desafios econômicos e políticos. Os analistas expressam preocupação com a política fiscal do Brasil. Além disso, citaram a dificuldade em aprovar reformas necessárias no Congresso Nacional. Nesse sentido, os profissionais citaram novamente o mercado financeiro mexicano. Demos ao México o benefício da dívida, afirmou a equipe JB Morgan sob liderança do economista M. Sayon. Mas acompanharemos de perto desenvolvimentos, especialmente ao lado da reforma institucional, que continua a ser a principal risco, na nossa opinião. Irmãos, eles estão vendo que o Brasil vai dar pernada, né? E aí, irmãos? Eu digo para vocês que só não enxerga essa realidade, né? O imposto... O imposto mais caro do mundo vai ser o brasileiro. E eles... Eu já vou falar do imposto para quem vai ter cachorro em casa, tá? Chegou já. Eu falei... Eu falei quanto? Foi domingo, né? É esse vídeo que eu estou falando aqui, Eman, de... Olha isso daí, irmãos. Governo congela 5,7 bilhões de saúde e educação e cota 4,5 bilhões da PAC. O movimento foi confirmado durante divulgação de relatório bimestral. Não é esse aqui. Agência Brasil, ó. Vamos lá. Dia 22 do 11. Esse aqui, ó. Governo... Tá aqui, ó. Sai do governo, né? Bloqueia 6 bilhões do orçamento em 2024. Elevação dos gastos com a Previdência Social faz o governo bloquear mais 6 bilhões do orçamento. Anunciaram na noite dessa sexta-feira. O ministro do Planejamento e Orçamento da Fazenda o volume de recursos subiu para 13,3 bilhões para 19. Os números constam da nova edição do relatório bimestral de receitas e despesas. O documento que orienta a execução do orçamento enviado hoje ao Congresso. Olha só. Isso aqui é site do governo. insulina nas farmácias populares e a culpa é do governo, tá? A culpa é do governo. Olha aí, ó. Falta insulina na farmácia popular em todo o país. Um risco para quem tem diabetes. Uma das principais fabricantes avisou que faltaria insulina para vender às farmácias brasileiras, o que afeta quem não pode pagar opções mais caras. Aí nós temos... Nós temos... também... o fim do caminhão-pipa. O exército, né? Tá aí, irmãos, ó. Exército começa a suspender a operação carro-pipa na Paraíba e pode deixar 270 mil pessoas sem água. O escritório regional do primeiro agrupamento de engenharia do Exército, com sede de João Pessoa, confirmou a paralisação. Eles levam água potável para 159 municípios, com tempo a quase 270 mil habitantes. E aí, veja bem, o escritório, que era para dar o porquê, e eles sabem que é corte no orçamento. Irmãos, eles bloquearam a água do Rio São Francisco para o nordestino, irmão. Para voltar os caminhões-pipas a transitar. E isso não é fake news, mas ninguém fala nada. E hoje é um dia histórico, né? Hoje é um dia histórico. Porque o dólar... Está aí, ó. Não. O dólar fechou a 5,91. Mais alto do que na pandemia. Olha aí, ó. 5,91 e bate recorde com o possível anúncio sobre isenção de imposto de renda. Com o mercado financeiro esperando o anúncio de um pacote de corte de gastos, surgiu a notícia que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve anunciar também, nesta quarta-feira, isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais a partir de 2026. O dólar disparou nesta quarta-feira, chegou a maior valor nominal da história. A cotação bate o recorde anterior registrado em maio de 2020 em meio à enfermidade. A expressão... A expressiva alta do dólar acontece assim que veio à tona a notícia de que o ministro Fernando Haddad deve anunciar a isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais por mês a partir de 2026. É uma das promessas e campanha do presidente. Acontece que o mercado financeiro esperava semanas dos detalhes de um pacote de corte de gastos públicos por parte do governo federal, que precisa reduzir as despesas para cumprir a meta e zerar o déficit público. A meta fiscal para 2024 e 2025 é de déficit zero, ou seja, de igualar receitas e despesas para não aprofundar a dívida federal. Haddad fará um pronunciamento em rede nacional de rádio e televisão hoje, já deve ter feito, o tema do discurso não foi detalhado, atualmente estão isentos contribuintes até 2.259 mensalmente. No caso, se concretiz, a leitura é que o anúncio deve acabar se sobrepondo à divulgação das medidas de corte de gastos e representaria uma renúncia do imposto tamanha que dificultará o cumprimento das metas do arcabouço fiscal no futuro. Com a virada do mercado, a Ibovespa, principal índice acionário da Bolsa de Valores brasileira, também sofreu forte queda. e aí foi para as alturas, olha aí. Irmãos, vamos ver aqui. hoje nós batemos aí 80 mil inscritos no canal Apocalipse na Vê, eu preciso bater 50, 50, 50, 50, eu estou precisando bater 50 no Tirando o Véu, coloca o canal Tirando o Véu aí, irmão, isso para quem não é inscrito se inscrever, PR Carlos Cardoso Tirando o Véu. Vamos ouvir o anúncio do Fernando Haddad que afundou o mercado, olha aí. Esperem o comercial passar. Está horrível ver YouTube e alguns lugares, né, irmão, que só tem... Olha aí, vamos ver o que o Tachade falou para nós. Queridos, queridas brasileiras, boa noite. Nos últimos meses trabalhamos intensamente para elaborar um conjunto de propostas que reafirma o nosso compromisso com o Brasil mais justo e eficiente. Este não é um esforço isolado do governo do presidente Lula, mas uma construção conjunta que busca garantir avanços econômicos e sociais duradouros. Hoje, temos sinais claros de que estamos no caminho certo. O Brasil não apenas recuperou o tempo e o espaço perdidos, mas voltou a ocupar seu lugar de destaque no mundo entre as dez maiores economias. Agora, crescemos de forma consistente com um PIB superior a 3% ao ano. O desemprego que castigava a nossa gente no período anterior, colocando milhões de famílias abaixo da linha de pobreza, hoje está entre os mais baixos da nossa história. Olha isso, irmãos. Olha isso. Mais famílias estão voltando a ter renda e trabalho digno. Garantimos reajustes reais para o salário mínimo e aumentamos a faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até dois salários. Programas como Minha Casa Minha Vida e Farmácia Popular ganharam um novo impulso. E novos programas como Pé de Meia, O Desenrola e O Acredita chegaram para combater a evasão escolar, ajudar as pessoas a recuperarem o crédito e apoiar quem quer empreender. Olha isso. O combate a privilégios e sonegação Olha isso. nos permitiu melhorar nas contas públicas. Se no passado recente a falta de justiça tributária manteve privilégios para os mais ricos, sem avanços na redistribuição de renda, agora arrecadamos de forma mais justa e eficiente. Cumprimos a lei e corrigimos distorções. Foi assim com a tributação de fundos em paraísos fiscais e fundos exclusivos dos super ricos. Mas sabemos que persistem grandes desafios. Diante do cenário externo, com conflitos armados e guerras comerciais, precisamos cuidar ainda mais da nossa casa. É por isso que estamos adotando as medidas necessárias para proteger a nossa economia. Por isso, garantiremos estabilidade e eficiência. E asseguraremos que os avanços conquistados sejam protegidos e ampliados. Meu Deus do céu. Aí, irmãos. Já devolvemos ao trabalhador e à trabalhadora o ganho real no salário mínimo. Esse direito, esquecido pelo governo anterior, retornou... É sempre atacando a direita, né, irmãos? ... com o presidente Lula. E com as novas regras propostas, o salário mínimo continuará subindo... com o tatu do cano. Irmãos, eu fui ver hoje, eu não tive coragem de comprar. O contrafilé estava R$ 76,00. Eu estava pensando em fazer um churrasco em casa com contrafilé. R$ 76,00. Eu não tive coragem de pagar num quilo de contrafilé R$ 76,00. Olha isso daqui, irmãos. Acima da inflação de forma sustentável e dentro da nova regra fiscal. Para garantir que as políticas públicas cheguem a quem realmente necessita, nós vamos aperfeiçoar os mecanismos de... Eles congelaram gás que afetaram educação, saúde, distribuição de água. Controle que foram desmontados no período anterior. Fraudes e distorções atrasam o atendimento. Aí eles estão dizendo que havia fraude no antigo governo. ...entimento a quem mais precisa. Para as aposentadorias militares, nós vamos promover mais igualdade. Olha aí, eles mexeram nas aposentadorias militares, que existia um monte de benefícios, eles vão cortar tudo, olha aí. com a instituição de uma idade mínima para a reserva e a limitação de transferência de pensões, além de outros ajustes. São mudanças justas e necessárias. Aí os militares, que os filhos, tinha uma escala de pagamento, eles vão cortar tudo agora. Para atender as famílias que mais precisam, o abono salarial será assegurado a quem ganha até R$ 2.640,00. Esse valor será corrigido pela inflação nos próximos anos e se tornará permanente quando corresponder a um salário mínimo e meio. As medidas também combatem privilégios incompatíveis com o princípio da igualdade. Vamos corrigir excessos e garantir que todos os agentes públicos estejam sujeitos ao teto constitucional. Juntos com o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Juntos com o Supremo Tribunal Federal do Congresso Nacional aprimoramos as regras do orçamento. O montante global das emendas parlamentares crescerá abaixo do limite das regras fiscais. Além disso, 50% das emendas das comissões do Congresso passarão a ir obrigatoriamente para a saúde pública reforçando o SUS. Essas medidas que mencionei vão gerar uma economia de R$ 70 bilhões nos próximos dois anos e consolidam o compromisso deste governo com a sustentabilidade fiscal do país. É difícil, né, irmãos? É difícil até ouvir. Primeiro, é um cara que não sabe nem mexer com finanças e está tratando da finança do país. Os resultados que esperamos em caso de déficit primário ficará proibida a criação, ampliação ou prorrogação de benefícios tributários. Combater a inflação, reduzir o custo da dívida pública e ter juros mais baixos é parte central do nosso olhar humanista sobre a economia. O Brasil de hoje não é mais o Brasil que fecha os anos para as desigualdades e para as dificuldades da nossa gente. Quem ganha mais deve contribuir mais, permitindo que possamos investir em áreas que transformam a vida. Está dizendo, vamos taxar todo mundo para continuar mantendo um reduto de voto que é o assistencialismo para escravizar o povo. Reafirmamos, portanto, nosso compromisso com as famílias brasileiras, proteger o emprego, aumentar o poder de compra e assegurar o crescimento sustentável da economia. Exatamente por isso, anunciamos hoje também a maior reforma da renda de nossa história. Honrando os compromissos assumidos pelo presidente Lula com a aprovação da reforma da renda, uma parte importante da classe média que ganha até R$ 5 mil por mês não pagará mais imposto de renda. É o Brasil justo, com menos imposto e mais dinheiro no bolso para investir no seu pequeno negócio, impulsionar o comércio do seu bairro e ajudar a sua cidade a crescer. A nova vendida não trará impacto fiscal, ou seja, não aumentará os gastos do governo, porque quem tem renda superior a R$ 50 mil por mês pagará um pouco mais. Tudo sem excessos, e respeitando padrões internacionais consagrados. Você sabe, essa medida combinada a histórica reforma tributária fará com que grande parte do povo brasileiro não pague nem imposto de renda, nem imposto sobre produtos da cesta básica, inclusive a carne. Corrigindo grande parte da inaceitável injustiça tributária que aprofundava a desigualdade social em nosso país. Queridos brasileiros e brasileiras, as decisões que tomamos... E aí, irmãos, é maravilhoso, né? É maravilhoso, só que seria maravilhoso se fosse para 2025. Então, em 2026, o DREX já estará estabelecido. E o que isso significa? Irmão, ninguém vai conseguir. Só se o cara foi muito é diblar o leão, o imposto de renda. então, o que que eles vão fazer? Eles vão esperar a implementação do DREX, eles vão recolher o dinheiro físico, e aí o imposto já vai estar aí cobrando imposto de todo mundo. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Por quê? Porque enquanto tiver dinheiro físico circulando, tem muita sonegação. Mas, com o dinheiro digital, o governo vai fiscalizar tudo. Não é alguma coisa, é tudo. É tudo. Agora, por que que eles não vão colocar já em 2025 a questão do imposto de renda? por quê?